Um, dois, um, sete... Fala de amor Chaplin sem cor Mesmo num mundo azul Cachos de sol para você Vive ali É divino Reza e nega Guarda em pé É meu coração Reza e nega É meu coração É meu coração É meu coração Quando você está aqui É meu coração É meu coração Fala de amor É meu coração É meu coração É meu coração Fala de amor É meu coração É meu coração A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL